Quando eu passo no trabalho amarelo Tudo passado com você Já me assentiu Você me pagou Faz o dia de tudo para ver O ar não percebeu Pode não dar A estreia arrelaçada E não vai resolver os meus problemas Minhas cinturas não E um dia para a noite Quem é isso? Vou dar risco Estou andando igual o pastor Agora que eu vou se rodar o meu Estou tirando onda de camaro amarelo Agora eu sei que eu sei que é que é de medo Quando eu passo no camaro amarelo Agora você vem Agora é na queda Só que agora eu vou escrever A santa é meu olhar Agora você vem Agora eu vou escrever Só que agora eu vou escrever